E aí pessoal só palha, olha o tanto de palha que sobrou aqui ó, já tem mais ainda, já tem um restinho aqui ainda, o pessoal tá juntando, olha meu irmão ali ó, ajudando nós aí, pessoal tudo vapor, olha quanta palha, olha a máquina aí, ai 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 gente não é fácil não, é correria, é uma atrás do outro. Olha o saco ali lá, deu bastante ali, aí já que a gente vai ver quanto saco deu, vai acompanhando aí galera.